Nós hoje estamos conectados o tempo todo e somos bombardeados por informações, por estímulos, por notificações. Por isso, é fundamental que a gente entenda como o mundo digital e toda essa conexão impacta a nossa saúde mental e emocional. Você já ouviu falar em minimalismo digital? Minimalismo digital é a prática de simplificar o uso da tecnologia para focar mais no mundo offline. Na vida real. Isso envolve reduzir as distrações, organizar as nossas ferramentas digitais e estabelecer limites para nós mesmos e para o uso dos dispositivos eletrônicos. Que não incluem apenas os celulares e computadores, mas também televisões, videogames e outros aparelhos. E também diz respeito a fazermos uma limpa nas nossas redes sociais, caixas de e-mails e nos grupos dos quais a gente participa. E também nos aplicativos que a gente usa. Diversos estudos têm mostrado os efeitos negativos do uso excessivo de tecnologia. De acordo com uma pesquisa publicada na Journal of Social and Clinic Psychology, o uso excessivo de redes sociais está muito associado a altos níveis de ansiedade, de depressão e de sensação de isolamento. Além disso, um outro estudo da American Psychological Association revelou que pessoas que verificam constantemente os seus dispositivos eletrônicos relatam níveis mais altos de estresse. A pesquisa mostra que a exposição contínua a notificações e atualizações pode sobrecarregar o nosso cérebro, levando a fadiga mental e emocional. Me diz se você percebe se fica mais cansada mentalmente depois de passar muito tempo com o seu dedinho aí rolando no seu celular ou maratonando a sua série favorita. A prática do minimalismo digital pode trazer diversos benefícios para a sua saúde mental. Os estudos indicam que reduzir o uso de redes sociais pode aumentar a sensação de bem-estar e diminuir sintomas de depressão e de ansiedade. E isso também está muito relacionado com a vida perfeita que as redes sociais propagam. Porque ninguém posta quando está com a casa uma zona, com olheiras por noites mal dormidas, com filhos doentes ou com cabelo bagunçado. A comparação inevitável que a gente faz com a vida divulgada nas telas e com a nossa vida real pode sim desencadear e aumentar sintomas de depressão e de ansiedade. Quando eu fui diagnosticada com o burnout em 2013, a psiquiatra me disse para fazer jejum de redes sociais. Porque os meus sintomas de depressão estavam piorando ao invés de melhorar durante o tratamento. Além disso, a organização e a simplificação dos nossos espaços digitais pode melhorar a nossa produtividade, o nosso foco, como já é destacado por essas pesquisas que eu citei para vocês. Adotar o minimalismo digital não é só uma questão de moda, uma coisa cool e do momento para se fazer. Mas é uma necessidade para manter o equilíbrio nas nossas vidas. Não quer dizer que você vai sair de todas as redes sociais, vender sua televisão, aparelhos eletrônicos e se desligar do mundo. Não é isso. É sobre reduzir com consciência. E ao reduzir o uso excessivo da tecnologia, você vai conseguir direcionar a sua atenção para atividades que fazem bem para o seu corpo, para a sua mente, que te trazem felicidade, bem-estar e realização. Eu trouxe aqui um exercício de reflexão e de identificação para você fazer e descobrir como você está usando o seu tempo online. Avalie o seu tempo de tela. Primeiro, você pode fazer um levantamento de quanto tempo você passa nas redes sociais, checando e-mails, navegando na internet e usando aplicativos. Você pode fazer isso através das ferramentas de tempo de uso que já estão disponíveis nos dispositivos móveis de hoje, como os celulares e os tablets. Ou você pode fazer isso manualmente. Você pode anotar esses tempos num caderno ou numa folha de papel e monitorar por pelo menos uma semana. Você vai se surpreender. Se você conhece alguém que está com sintomas de ansiedade ou depressão e passa muito tempo nas telas, compartilhe esse vídeo agora com ela, para ela entender como se desconectar pode ajudar nesse processo de cura. E agora, vamos a oito ações que você pode tomar para aplicar o minimalismo digital na sua vida em prol da sua saúde mental e emocional. Primeiro, identifique as suas prioridades. Você pode listar as atividades digitais que são essenciais para você, como o tempo de trabalho, estudos, comunicação com a sua família, com seus amigos. E também listar aquelas que são só fonte de distração, como rolar infinitamente no feed das redes sociais ou assistir vídeos sem propósito específico. E eu falo isso como uma produtora de conteúdo. Esse é o meu trabalho. Parte da minha renda vem daqui das redes sociais. Mas eu falo porque é muito importante você acompanhar pessoas que agregam a você e com quem você pode aprender e evoluir. Segunda ação, faça uma triagem dos seus aplicativos. Abra o seu dispositivo aí, o celular ou o tablet e examine os aplicativos que você tem instalados. Se pergunte quais realmente são necessários e quais são apenas distrações. Você pode desinstalar, desativar os que você não precisa, que você não usa e que, portanto, não tem por que estarem instalados ali. Você consegue saber claramente os que você não usa porque eles provavelmente vão estar desatualizados. E outra dica é, deixe na sua tela inicial, na tela inicial do celular, só aqueles aplicativos que você usa com grande frequência. Como aplicativos de banco, de música, o GPS ou o aplicativo de mensagem que você usa com grande frequência. E tire todos os outros dessa tela inicial. Vai reduzir a sua poluição visual também. Terceira ação, organize os seus arquivos digitais. Assim como a gente organiza os nossos espaços físicos, as nossas roupas, os nossos livros, é importante você manter os seus arquivos digitais organizados. Porque fica muito mais fácil de você também encontrar na hora que você precisa. Você pode criar pastas para documentos importantes, para fotos, para outros arquivos e eliminar aqueles que são desnecessários ou que estão duplicados. E você pode fazer essa organização no seu computador, num HD para não ocupar espaço no seu computador. Ou você pode fazer uso de aplicativos como o Evernote, o Notion, o Google Fotos ou o iCloud e tantos outros. Você conhece algum outro aplicativo? Você tem algum da tua preferência que você recomenda aqui que a gente use? Me conta aqui nos comentários. Se você está assistindo esse vídeo e gostando do conteúdo e ainda não se inscreveu no canal, então clica aqui, se inscreve agora para não perder novos vídeos. E saiba que o seu like também é uma forma de você apoiar o meu trabalho por aqui. Quarta ação, reduza as notificações. As notificações são uma das maiores fontes de distração e de gatilhos de ansiedade. Desative as notificações dos aplicativos que não são essenciais para o seu dia. E aí você pode configurar os outros para que eles enviem alerta apenas para o que realmente importa você ser avisada. Eu, mesmo trabalhando com redes sociais, tenho todas as notificações desligadas. Eu entro para checar as mensagens e os comentários em horas determinadas do meu dia. E fazer isso reduziu muito a minha ansiedade e me ajudou a aumentar o meu foco. Quinta ação, estabeleça períodos do dia sem tecnologia. Você pode definir momentos em que você vai ficar longe das telas. Pode ser durante todas as refeições, antes de dormir. E principalmente faça isso ao acordar. Use esse tempo sem telas para se conectar com você mesma. Com as suas atividades offline e com as pessoas que você ama e que estão ali diante dos teus olhos. Sexta ação, faça uma curadoria de conteúdo. Você pode fazer uma curadoria das pessoas que você segue, dos canais que você acompanha, das páginas dos blogs que você gosta de ler. Mantendo apenas aquelas que realmente agregam valor e inspiração à sua vida. Você deve parar de seguir as contas que te causam ansiedade, estresse ou que não trazem benefício algum. Como aquelas que só divulgam notícias ruins. Consuma conteúdo de forma inteligente. Que agrega valor à tua vida e que te ensina sobre coisas que fazem sentido para você. E te ajudam a ir mais adiante na direção dos teus objetivos de vida. Sétima ação, comunicação consciente. Reflita sobre os grupos de mensagem dos quais você faz parte. E sobre as listas de e-mails que você recebe. Saia dos grupos e dos e-mails que não são importantes ou que consomem muito do seu tempo sem te trazer benefícios. Você pode educadamente explicar que o número de grupos dos quais você está participando aumentou. E que isso te causa ansiedade. Porque você não consegue acompanhar todas as mensagens e as notícias. E que por isso você está optando por sair desse grupo e manter contato individualmente com aquelas pessoas. Quanto aos seus e-mails, quando você estiver checando a sua caixa de entrada e os e-mails que importam. Aproveite para ir cancelando o recebimento dos e-mails que não te interessam. Dos spas, e-mails marketing. Enquanto você checa os outros e-mails. Assim você vai reduzindo aos poucos o número geral de e-mails que você recebe todos os dias. E a oitava ação é Detox Digital. Você pode reservar um dia inteiro ou um período mais longo para fazer um Detox Digital. Sim, foi isso que você escutou. Um dia ou mais onde você se desconecta completamente das tecnologias. Você pode usar esse tempo para fazer atividades que te tragam paz, bem-estar, para ler um livro, para caminhar ao ar livre, para meditar, para passar tempo de qualidade com a tua família, com os teus amigos. Essas pausas são muito importantes para você descansar a mente das telas e das tantas informações que você recebe delas. Mas também são fundamentais para você se conectar com o aqui e o agora. Com esse momento presente, com a vida offline e com as pessoas que são importantes para você. A começar por você mesma. Minimalismo Digital não é sobre eliminar completamente a tecnologia da nossa vida. Mas sim sobre saber usá-la de uma maneira consciente e intencional. É sobre recuperar o controle do seu tempo e da sua energia, focando nas conexões que realmente importam e eliminando todo o excesso. Lembre-se que a tecnologia deve servir você e não o contrário. Escolha com sabedoria, então, onde investir o seu tempo e a sua energia. Eu espero que essas práticas tragam mais tranquilidade e clareza para o seu dia a dia digital. Vamos juntas simplificar e viver de forma mais consciente e presente. Se você gosta do conteúdo que eu produzo, você pode apoiar o meu trabalho deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal. Um beijo e fique bem.